Em One Punch Man seguimos Saitama, um herói capaz de derrotar qualquer vilão com um único soco. E o maior mistério de todos é como Saitama faz isso, como ele ficou tão poderoso, como é possível derrotar qualquer coisa com um único soco, se tornar imune a danos e mesmo voltar no tempo ou chutar portais e até mesmo quebrar literalmente a causalidade. Bom, e se eu disser que foi revelado algo muito interessante sobre isso? A Conexão das Origens dos Poderes de Saitama. Pergunta a você, quer saber mais desses segredos? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosos, hoje mais um vídeo do Careca de Capa e apareceu umas coisas muito interessantes que revelam conexões sobre as origens dos poderes de Saitama. Eu achei bem interessante isso aqui, então assiste até o final porque está muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já está ficando careca, deixa o like. Deixa o like. E agora com vocês tudo sobre as origens do poder de Saitama. Então vamos lá galera, a história parece apontar para God como sendo um observador da humanidade. Uma coisa interessante a se notar é que há uma enorme ambiguidade com as intenções da entidade de Deus. Não sabemos exatamente o que ele quer. Na verdade, não sabemos nem mesmo o que ele é ou o que ele pensa especificamente sobre a humanidade. É claro, ele quer todos do mundo de Saitama morto, mas por que? Parece ser algum tipo de motivo egoísta e suas ações parece coincidir com esse motivo. O aumento de monstros atualmente que quase certamente tem a ver com God. E uma coisa que me chamou muita atenção relendo a luta atual de Garou Cósmico foi o fato de que Garou virou uma estátua de sal após perder os seus poderes dados por God. Qual o ponto aqui? Existe um questionamento teológico sobre se o Deus do Antigo Testamento aqui do nosso mundo é diferente do Deus do Novo Testamento. Tudo isso porque o Deus do Antigo Testamento é aquele que solta pragas, entre outros atos, transforma as pessoas em estátuas de sal. O Antigo Testamento, Deus parecia vingativo, rancoroso, no Novo Testamento tornou-se benevolente com os homens. Esse seria o grande questionamento. God, em One Punch Man, parece muito inspirado com suas licenças poéticas e um Deus vingativo e rancoroso com a humanidade. Mas com isso se cria a dicotomia de dois deuses. E aqui a coisa fica legal. Lembram nas classificações para os rankings de heróis que o Saitama detonou nos testes físicos? E um dos avaliadores acabou se questionando que parecia que havia um Deus habitando o corpo daquele careca. Isto pode ser algo mais literal do que imaginarmos. Olhem todo o arco de Garou que acabou virando um monstro, o pior de todos. Mas que no fim o Saitama levou ele a uma redenção. Saitama viu que Garou ainda era humano no seu âmago, no seu centro. E ainda mais, Saitama até agora só matou monstros e nunca humanos, mesmo que fossem vilões. Já quanto a God, é um fato estabelecido que alguns dos poderes de Deus envolvem a viagem no tempo. Que o Garou ensinou para o Saitama e era o poder da entidade de Deus. E a quebra da causalidade. Só que Saitama não foi afetado por esse controle. God é um ser muito antigo. Vemos o mural com a profecia do seu retorno. E além disso, de alguma forma, Deus pode estar morto ali dentro da lua ou preso lá. Vemos a sua espinha dorsal e uma cratera confirmando isso. A pergunta que temos que fazer aqui agora é... O que aprisionou o God na lua em um passado distante. De alguma forma, isto deve ter sido causado por alguma coisa. E duvido que Deus tenha feito isto consigo mesmo. Então isto poderia ter sido o resultado de alguma batalha épica que ocorreu bilhões de anos atrás? Na minha opinião, pode sim. A ideia de que Saitama e Deus eventualmente voltem no tempo para a terra primordial. E lutem tão violentamente que a massa de uma lua inteira seja lançada na atmosfera. É de se pensar. Porque acabou sendo estabelecido que o Soco Zero, quebrador de causalidades de Saitama. Não apenas viaja no tempo e cria uma linha do tempo alternativa ou qualquer coisa parecida. Ele, na verdade, apagou completamente os eventos de Saitama contra o Garou Cosmo da existência. E substituiu por uma nova realidade. Então Saitama teria que voltar no tempo em uma realidade onde a lua ainda não existisse. Mas tirando essa possibilidade, até interessante, de Saitama voltando no tempo para prender a entidade God que vemos atualmente. Poderia haver alguma outra entidade universal que matou ou selou Deus durante todo esse tempo? Faz sentido que a lua possa ter se formado após o choque desse embate. Porque a destruição da terra teria lançado uma parte significativa de toda a sua massa em uma órbita extrema. Que inclusive, essa é a teoria mais aceita do que aconteceu aqui no nosso mundo. Do surgimento da lua. Que um pequeno planetóide acabou colidindo com a terra. E os seus detritos acabaram criando a lua que conhecemos hoje. Então se existir essa entidade misteriosa oposta a God. Ele pode até ter alguma associação com Saitama e a sua remoção do limitador. Porque sabemos que foi definido por Deus que todos os seres vivos tem um limitador. Só que se houver uma entidade que selou God. Então eles certamente seriam tão fortes quanto o próprio Deus. E seria capaz de remover o limitador de algum humano. Eu gosto das cenas de luta em Júpiter de Saitama e Garou. Porque temos muito a impressão de que um olho está assistindo a luta deles. E isto se repete na terra quando God utiliza a lua que ele está preso para observar tudo. Algo pode estar preso também lá em Júpiter. Inclusive galera, a Cycles acabou vendo uma figura que ela considerou ser Júpiter. Quando ela recebeu seus poderes. Só que anterior a isso Saitama tinha dado um golpe que destruiu grande parte do corpo de Orochi. Talvez Cycles tenha presenciado realmente a divindade de Júpiter. Não necessariamente God que está na lua. Mas com o pulo do gato aqui galera. Podemos confirmar que Saitama e God sim estão ligados de alguma forma. Isso mesmo que você ouviu. Os capítulos recentes trouxeram à tona uma informação muito relevante desta conexão que não existia nem mesmo na webcomic. Existe um capítulo extra que se chama Escovando. E ele se passa há três anos antes do início da história. Essa história aqui ela mostra quando o Saitama ainda estava treinando para se tornar um herói. Ele até tinha cabelo nessa época. O Saitama já havia derrubado mais de dez seres misteriosos desde que ele havia se tornado um herói por hobby. E como ele não fazia isso por gratidão nem nada. Isso acabou ajudando ele no seu treinamento. Porque tem levado seu corpo ao limite a cada nova batalha que ele enfrentava. Aqui galera é onde ficamos sabendo que no dia 300 do seu treinamento. O Saitama começa a sentir uma dor insuportável. Enquanto faz a sua corrida diária e ele se move em alta velocidade a partir daqui. E pense como está se acostumando aos poucos com o treinamento. E como isso ainda lhe deu um impulso e tanto na sua condição física de forma geral. Mostrando que ele pode fazer quando salvo uma criança de um carro em alta velocidade. Esmagando o capu do carro no processo. Aqui galera nesse capítulo, nesse dia específico é quando o Saitama quebra seu limitador. E também é a primeira vez que o Saitama vence um monstro com um único soco. E agora vem a parte legal de tudo. Ficamos sabendo aqui nos últimos capítulos do mangá que o Blast tem lutado contra a God por 20 anos. Apenas conhecendo a existência de Deus através dos cubos que ele e a sua equipe encontraram. Ou seja, há 20 anos Blast e seus aliados descobriram os cubos. E tocar desses cubos permitia que qualquer pessoa falasse diretamente com God. Como aconteceu ali com o Flash, o Saitama e o Manakou. Com isso Blast sabia que Deus existia. Mas somente quando ele lutou contra a centopeia anciã. Ele viu God com seus próprios olhos pela primeira vez. Deus apareceu diante dele não apenas em voz. Isto aconteceu há cerca de dois anos atrás. Só que se formos observar essa data tem algo curioso. O dia 300 do treinamento de Saitama. Onde ele começou a remover o seu limitador. Seria há pelo menos dois anos e três meses atrás. Ou seja, o limitador de Saitama sumindo. Foi o que fez God surgir a Blast sem a necessidade do cubo. Esses eventos sim podem até ter ocorrido no mesmo dia. Como eu disse, a julgar pelos desenhos na caverna sob associação dos monstros. God já estava na terra há muito tempo. E foi selado por alguém só podendo interagir nesses séculos todos com quem tocasse nos cubos. Mas todas as interações não cúbicas que vimos. Garou, Tatsumaki, Imperador Mendigo, Blast, entre outros. São depois que o Saitama quebrou seu limitador. Então antes da luta entre Blast e a Centopeia, Deus só era capaz de falar através dos cubos. Saitama quebrando seu limitador, ou melhor, removendo ele, foi o gatilho que chamou Deus. O selo de God também pode ter sido enfraquecido, entre outras coisas, pela luta de Saitama contra Boros. Então se existir mesmo essa entidade oposta a God que aprisionou ele no passado. Pode sim ser a origem dos poderes de Saitama em algum lugar dentro do corpo do careca. Na luta contra Garou, vemos Saitama alinhada ao olho de Júpiter de uma forma muito curiosa. No exame de heróis, foi sugerido quando o executivo disse como se houvesse um Deus residindo naquele corpo. Essa é a verdadeira dicotomia de dois Deus. Interessantíssimo, né galera? O dia 300 do treinamento de Saitama que foi confirmado quando ele começou a quebrar seu limitador. Coincide com a data da primeira aparição de God, sim, o uso do cubo-cosmo. Quais seus pensamentos? Pode ter realmente um Deus oposto a God e reside no corpo de Saitama? Afinal, God colocou um limitador em todos os humanos. Como Saitama removeu o seu? Tem que ter uma entidade tão poderosa quanto o God capaz de fazer isso. Deixa seus pensamentos aqui, quero saber o que você acha. É isso, até a próxima. Obrigado por assistir. Fui. 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 Fui.